Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi do Rio, onde está a Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Nós gostaríamos de destacar principalmente a parceria para o governo aberto, que é uma iniciativa proposta pelo Brasil e pelos Estados Unidos, com o objetivo de difundir e incentivar as práticas governamentais de promoção da transparência e combate à corrupção. Nesse momento em que nós temos aí uma imprensa livre que pode mostrar alguns problemas de corrupção que ocorrem no Brasil, e isso é muito comum também, infelizmente, não só no Brasil como no restante do mundo, essa discussão parece que está aí na pauta desse controle dos gastos públicos, essa questão da investigação desse tipo de irregularidade. Nós gostaríamos de saber no que o Brasil pode avançar nessa parceria para o governo aberto. Muito bem, Ana. Nós, junto com os Estados Unidos, como você bem disse, fomos os iniciadores dessa proposta. Na verdade, o Brasil foi convidado como o primeiro parceiro pela Casa Branca, pela assessoria do presidente Obama, exatamente pelo que o Brasil já vem fazendo, já vem realizando nessa área. O foco dessa iniciativa, chamado governo aberto, é precisamente na abertura de informações para a população, e, portanto, claro, para o jornalismo investigativo, para os órgãos externos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de contas, as casas legislativas e todos, enfim. A ideia dessa iniciativa é mobilizar os países que estão mais empenhados nisso. E o grupo inicial, além de Brasil e Estados Unidos, foi composto pelo Reino Unido, Noruega, Filipinas, Indonésia, África do Sul, México e Índia. Esse grupo inicial, além dos oito países, foi integrado também por oito ou nove entidades da sociedade civil, no âmbito nacional e internacional. Entidades como a Transparência Internacional, como a TAI, que é a Transparency and Accountability Initiative. Uma ONG do Brasil, o Inesc, também foi convidada para essas primeiras reuniões em Washington. Depois disso, em setembro, a presidenta Dilma Rousseff, junto com o presidente Obama, lançaram a conclamação para os demais países do mundo. E agora nós vamos ter aqui no Brasil, no dia 17 de abril, aqui em Brasília, a segunda reconferência anual e já temos aí prevista a participação de 53 países, sendo que quase todos eles, 50, os oito iniciais e mais 42, já apresentarão seus planos de ação para o próximo ano. Ou seja, os novos compromissos em matéria de abertura de informação. O Brasil, por exemplo, vai apresentar novas funções no portal da transparência, no formato de dados abertos, que permitem ao usuário fazer as análises e os cruzamentos da forma que ele quiser, pesquisar, investigar da forma que ele quiser, e não somente da forma que nós imaginamos que é mais útil para o cidadão. E vamos ter todos os países apresentando seus novos compromissos. Essa é a ideia. É uma iniciativa de participação voluntária, não é um tratado internacional, não é uma convenção obrigatória, como a Convenção da ONU Anticorrupção, a Convenção da OEA, da OCDE, em que nós também somos participantes. Essa é uma iniciativa voluntária. Os países que querem fazer mais, além daquilo que se obrigaram nas convenções, participam dessa parceria de governo aberto. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, você tem outra pergunta? Sim, Katia. Nós gostaríamos também de saber do ministro sobre a lei de acesso à informação pública que entra em vigor no dia 16 de maio. Numa consequência dessa questão, dessa oportunidade de nós termos maior transparência, essa lei de acesso à informação ajudará com certeza no acesso a informações que podem levar ao esclarecimento de dúvidas e justamente no questionamento de certos pontos que não estão claros. Nós gostaríamos de saber do ministro como se dará esse acesso à informação pública na prática. Veja, nós tratamos o tema da transparência dividindo em duas partes. Transparência ativa, que é aquela espontânea, que o órgão público promove colocando, exibindo, expondo os dados que ele entende que são de interesse da população. Então, o exemplo disso nosso, existente desde 2004, o exemplo maior é o portal da transparência da CGU, que mostra já todas as despesas do governo federal em bases diárias, de modo a que todo mundo possa consultar hoje todas as despesas feitas por todos os órgãos federais até ontem à noite. Nessa área, o Brasil já estava avançadíssimo. Mas há uma outra espécie de transparência que nós chamamos de transparência passiva ou transparência mediante demanda, ou seja, aquela que é solicitada pelo cidadão. Nisso, o Brasil não tinha ainda uma lei adequada regulamentando o dispositivo constitucional do artigo 5º da Constituição, que coloca entre os direitos fundamentais do cidadão ter acesso a todas as informações dos órgãos públicos. Esta lei vem preencher essa lacuna, vem dar o procedimento para que qualquer cidadão, se dirigindo a qualquer órgão público, saiba como solicitar, qual o prazo que o funcionário tem para atendê-lo, se ele não for atendido, qual o recurso que ele pode utilizar, qual a penalidade para o agente público que deixar de atender. Tudo isso está nesta lei. E a Contraladoria, juntamente com a Casa Civil da Presidência da República, vem se empenhando no esforço grande para dar conta de preparar toda a administração federal até o dia 16 de maio, como você disse, que é o prazo para a lei entrar em vigor. No caso do Brasil, esse prazo, eu devo reconhecer, foi extremamente exíguo. Seis meses é muito pouco para você preparar uma administração do tamanho da brasileira num país do tamanho do Brasil, sem falar nos estados e municípios, que também são atingidos por essa lei e vão ter que se preparar. Na Inglaterra, só para que você tenha uma ideia, o prazo para entrar em vigor a lei foi de cinco anos. No México e no Chile, foi entre um e dois anos. No Brasil, o Congresso estabeleceu o prazo de seis meses. Nós vamos fazer o melhor possível.